Juntos, vamos construir um laço de amor que transcende barreiras, envolvendo cada alma em um abraço de compaixão e união. Se você é capaz de causar depressão a si mesmo, estou dizendo isto não por falta de preocupação com a sua doença, nem por falta de compaixão, e sim porque essa é a natureza do que está acontecendo com você, se você está causando depressão a si mesmo, você é capaz de gerar uma quantidade substancial de emoções e pensamentos intensos, mas na direção errada. Se você não tiver emoções muito fortes, pensamentos muito intensos sobre alguma coisa, você não consegue ficar deprimido. É só que você está gerando pensamentos e emoções que trabalham contra você, não para você. Portanto, você é forte o suficiente para causar depressão para si mesmo, porque para você causar uma doença mental para si, a menos que você esteja patologicamente doente, que é apenas um pequeno número de pessoas, o resto é tudo autocriado. A maioria delas são autocriadas. Alguns são patologicamente doentes. Eles não conseguem evitar. Isso vem de dentro, por causa da genética e outros fatores. Quase todos aqui, se os treinarmos para um certo tipo de processo de pensamento e emoção e os exigirmos um pouco mais com as situações externas, quase todos irão, perderão o equilíbrio mental. Eles se tornarão clinicamente doentes. Eles podem ser levados à loucura, estou dizendo, porque a linha entre a sanidade e a insanidade é muito fina. As pessoas continuam lhe exigindo. Você fica com raiva. Você está forçando a linha. É uma linha fina. Na verdade, quando você fica com raiva, você sabe que está forçando a linha. Por isso a expressão, eu fiquei louco com alguém. Você não está louco com ninguém. Você está apenas ficando louco. Você não pode estar louco com alguém. Você está apenas forçando a sua sanidade, os limites da sanidade e passando para a insanidade por um certo período de tempo e voltando. Faça uma coisa. Todos os dias tente isso. Dez minutos por dia. Tente sentir uma raiva intensa em relação a alguém. O quê? Você verá, dentro de três meses, você terá chegado lá clinicamente. Sim. Apenas tente, se você quiser. Porque, se você ficar forçando a linha, você enlouquece e volta, você enlouquece e volta. Um dia você não consegue voltar, isso é tudo. Um dia você não consegue dar a volta. É quando você fica clinicamente doente. Você deve entender, mesmo que você fique com raiva só por um momento. Você já está doente. Talvez você não obtenha o certificado de diagnóstico. Eles não lhe dão um certificado de que você foi, mas de que você está indo, não é? Você acha que é um direito seu fazer birra? Você acha que é um direito seu ficar com raiva das pessoas? Você acha que é um privilégio seu estar deprimido para receber a atenção de alguém? Você continua brincando com isso? Um dia você não vai conseguir retornar? Continue cruzando a linha todos os dias. Um dia verá, você não poderá cruzá-la de volta. Neste dia, você precisará de um médico. Até então, todos precisavam de uma trégua sua. Mas no dia em que você não cruzar de volta, eles recebem a trégua porque agora eles podem te pegar e te entregar a um médico. Do contrário, você está enlouquecendo temporariamente todos os dias, muitas vezes ao dia. Eles não podem nem mesmo te mandar para um hospício. Eles têm que ir te aguentar, a sua família, os seus amigos, as pessoas à sua volta. Se você ficar, pelo menos, verdadeiramente doente clinicamente, nós podemos te entregar. Existe um templo em Tamil Nadu, sabe? Onde eles te acorrentam e mantêm você. Onde não existe hospital. Não existe hospital para problemas psicológicos. Existe um templo que alguém criou e que supostamente traz as pessoas de volta à sanidade. Então, as famílias simplesmente os levam e os deixam lá. Eles são algemados e deixados no templo. Você lhes dá algum dinheiro e eles vão lhe alimentar. E você simplesmente fica lá como um animal, amarrado. Eu acho que se os hospitais fossem geridos assim, muitas pessoas não enlouqueceriam. Elas manteriam a sua sanidade. Hoje em dia, é muito luxuoso. Se você tornar o hospital extremamente confortável, isso se tornará um incentivo para ficar doente. E você tem incentivos em sua vida para ficar doente. Desde a sua infância, você só recebeu atenção total quando ficou doente. Quando você estava feliz, eles gritavam com você. Quando você gritava de alegria, eles gritavam de volta para você, os adultos. Quando você é criança, a doença física ali é boa. Porque você vai obter a atenção de sua mãe e de seu pai e de toda a sua volta. E você não precisa ir à escola nesse dia. Portanto, você aprende a arte de ficar fisicamente doente. Mas, uma vez que você se case, você aprende a arte de se tornar mentalmente doente. Porque, se você quiser obter atenção, você vai se sentar em um canto. Haja de forma deprimida. As pessoas vão prestar atenção em você. Portanto, você continua jogando este jogo. Um dia, você não será capaz de cruzar a linha de volta. Nesse dia, você estará clinicamente doente. Infelizmente, de muitas maneiras, não apenas da maneira que eu disse agora, de muitas maneiras diferentes, eu diria que 70% das doenças no planeta, de todos os tipos, são autocriadas. Mesmo que você pegue uma infecção, há uma maneira. Se você se mantiver de uma certa forma, física e mentalmente, os vírus e as bactérias não funcionarão da mesma forma que funcionam numa outra pessoa. Se você se estabelecer assim, não importa o que aconteça. De qualquer maneira, eu tenho que ir e fazer isso, isso e isso. Não há como fugir. Nos últimos 29 anos, eu não pude cancelar um programa sequer porque fiquei com febre ou peguei resfriado, peguei isso, peguei aquilo. Não importa o que aconteça, o que você precisa fazer, você precisa fazer de todo jeito. Você não pode voltar atrás nisso. Seja pelo seu comprometimento ou seja porque você tem um chefe assim, de uma forma ou de outra, se isso acontecer, então você verá que você não ficará doente com tanta frequência. porque se você tem febre, mesmo assim você tem que ir. Se for verão, você ainda vai, certo? Não, muitas pessoas não vão. Está um pouco quente lá fora, elas não vão trabalhar. Um pouco de frio lá fora, elas não vão trabalhar. Um pouco de chuva, elas não vão trabalhar. Um floco de neve, elas não vão trabalhar. Isso é apenas o clima. Portanto, para cada mudança no clima, se você tiver o conforto de se cobrir em um cobertor e de se deitar, uma vez que você crie isso, o seu corpo aprenderá a adoecer o mais frequentemente possível. Se você simplesmente continuar assim, não importa o que aconteça, de qualquer maneira eu tenho que ir e fazer o que eu tenho que fazer, você verá o seu corpo vai se recuperar o mais rápido possível. Mesmo se pegar os piores tipos de infecção. Então, você só precisa definir as condições necessárias para a saúde, os incentivos necessários para a saúde. Tanto para si, como para os seus filhos, se você os tiver. Não estabeleça incentivos para a doença. A criança está doente, observe-a de longe, nunca vá a mimá-la. Ela sabe que este é o pior momento da vida dela. E ela sabe que tem que melhorar logo. e dê a ela a melhor atenção quando ela estiver alegre. Você verá, ela naturalmente aprenderá de dentro. A sua própria química aprenderá que vale a pena ser alegre, que não vale a pena estar doente. Se você deixar isso muito claro para a sua própria biologia, para a sua própria química e para todos à sua volta, você verá, as pessoas não ficarão doentes tantas vezes tantas vezes como estão ficando agora. Portanto, estabeleça isso para si mesmo. Você verá que ficará saudável. Se você pode virar a sua mente para este lado, também pode virá-la para o outro. Quero que você entenda isso. não, não, eu sou assim porque meu pai me maltratou quando eu tinha sete anos. Se você sabe de todas essas asneiras, você pode dar a volta por cima, não é? Está na hora. Você deve entender mentalmente, fisiologicamente, quimicamente e em termos de energia, você deve entender claramente que não compensa estar doente. infeliz e deprimido não compensa. Estar alegre em êxtase compensa. Se você deixar isso claro para todas essas pessoas lá dentro, todas elas se comportarão adequadamente. Você sabe isso não acontece naturalmente. Não é uma opção. Até apenas uma geração atrás, muito foi ensinado a você sobre casamento, sobre crianças, tudo. Agora, o nosso sistema educacional está aqui apenas para servir à indústria e aos negócios, não para servir aos seres humanos. A nossa educação não é sobre produzir grandes seres humanos, é somente sobre produzir gerentes, supervisores, médicos, engenheiros. Você é apenas uma peça na máquina econômica em funcionamento. Portanto, modificar o vasto sistema educacional amanhã de manhã está fora de questão, mas você poderia mudá-lo para si mesmo e para os seus filhos, se você quiser. Existia algo chamado de Varanastramdharma, que são os diferentes estágios da vida para os quais um ser humano deveria estar preparado. do zero aos 12 anos era considerado bala vasta. Nesse período, a criança não deveria fazer nada. Ela deveria apenas comer, brincar e dormir. Nada de ABC, nem 123, nada. Porque, antes do cérebro se desenvolver até um certo tamanho, alimentá-lo com informações ou qualquer tipo de propósito, colocar qualquer tipo de propósito no seu domínio, destruirá a possibilidade dele crescer até o seu tamanho máximo. Na Índia, em qualquer lugar, talvez os produtores de manga tenham um certo processo. Você verá que se você plantar mudas de manga lá pelo segundo ano, na verdade, as mangueiras ou os pés de manga começarão a florir. Você já notou isso? No segundo ou terceiro ano, definitivamente cheio de flores. Assim, um produtor de manga consciente irá arrancar cada flor entre os meses de janeiro e fevereiro para que elas nunca se tornem frutos. Mas se você for uma pessoa do tipo planilha de balanço trimestral, você contará as flores e dirá, ok, aqui eu tenho 150 mangas, 150 mangas por 10 rupias, 15 mil por planta, eu tenho 10 mil plantas, você deixará que elas frutifiquem. De qualquer forma, elas não frutificarão muito bem, mas pode ser que deem frutos. Mas se você fizer isso, essa árvore nunca crescerá até o tamanho máximo. Ela nunca chegará ao seu potencial máximo. Portanto, até mesmo com as plantas nós sabemos disso. Por que é que nós não sabemos disso em relação às crianças? Nós sabemos, mas nós queremos que os nossos filhos sejam um pouco melhores do que os filhos do vizinho, que é uma grave doença que nós temos. Sim, o nosso problema é que os filhos do nosso vizinho já estão dizendo, com 3 anos de idade eles dizem, eu quero ser médico. Então, isso significa que você quer que o mundo todo fique doente? Uma criança de 3 anos, se ela diz, eu quero ser médico, todo mundo fica, ah, o filho do meu vizinho ele quer ser médico. Ei, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei. Ei, ao menos diga algo. Essa não é uma doença do sistema educacional. Essa é uma doença que tomou conta da sociedade. O sistema educacional está tentando providenciar isso. Uma vez aconteceu, eu estava conduzindo um programa em Chennai e algo veio à tona e nós pedimos às pessoas para compartilharem o que aconteceu naquele dia. Esse homem, com uma cara realmente séria, triste, falou, minha filha, ela não está fazendo seus deveres de casa, eu estou realmente preocupado com o futuro dela, o que acontecerá com ela? Como eu, você sabe o que, ele disse tantas coisas? Eu pensei, talvez a filha universitária dele esteja passando por algum problema, sabe? Então eu perguntei, quantos anos tem a menina? Ele disse, quatro e meio. Eu disse, seu idiota. Em primeiro lugar, ela nem deveria estar indo à escola? E agora você está preocupado que ela não esteja fazendo a lição de casa? Está preocupado com o futuro dela? Que emprego ela conseguirá? Quem irá casar com ela? Sabe? Então, nós precisamos mudar essa tendência na sociedade. pelo menos na sua vida. Que os seus filhos não sejam produtos quando eles irão produzir alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, você precisa entender que os seus filhos apenas vêm através de você. Eles não vêm de você. Eles não são seus. Eles passam através de você. Você deve ser... Você sabe? Apreciar o privilégio de que eles vieram através de você. Isso é tudo. não acredite que eles vieram de você. Não existe nenhuma apropriação sobre eles. O seu trabalho é protegê-los, nutri-los, até que eles cheguem a um certo ponto em que eles saibam como fazer isso por si mesmos. Isso é tudo. O seu trabalho não é ver o quanto você pode extrair deles, se eles continuarão com o seu negócio no futuro, se eles farão coisas que você é incapaz de fazer. não, não é disso que se trata. Então, este Varnashmaradharma era assim. Aos 12 anos, o seu Balavastra termina. Agora, começa o seu Brahmacharya, dos 12 aos 24 anos. 12 anos de disciplina e aprendizagem. Portanto, antes de ser empoderado com a educação, você era sempre iniciado no Brahmacharya. O que Brahmacharya significa é você... Brahman significa a realidade suprema. Charya significa o caminho. Você está no caminho do supremo. Isso significa que você não está num caminho de divisões. Isso significa que você não está no caminho de você contra mim. Você está num caminho de inclusão absoluta. Sem incluir tudo como sendo você mesmo, você não deveria ser empoderado com a educação. você deve permanecer analfabeto. Isso seria o melhor. Porque a educação era vista como um empoderamento. Se você for empoderado de uma forma divisiva, que é o que nós temos feito com o mundo moderno, cada conhecimento científico e tecnologia que aparece, a primeira coisa é o uso militar. Por quê? A minha nação contra a sua nação. O meu pai é melhor do que o seu. O meu Deus é melhor do que o seu Deus. O meu pai é melhor do que o seu pai. Porque, uma vez que essa divisão existe e você se torna empoderado, tudo o que acontecerá é que a monstruosidade ganhará poder. Portanto, antes da educação, a primeira coisa é brahmacharya. Então, por 12, 12 anos e 3 meses, eles eram sincronizados com os ciclos solares, que são de aproximadamente 12 anos e 3 meses. Assim, a cada ciclo solar, o ciclo da sua vida deveria mudar. os primeiros 12, 12 anos e 3 meses é balavasta. Uma vez passado por isso, o segundo é para aprendizagem e disciplina. Uma vez passado por isso, aos 24 anos de idade, você decide se quer seguir a vida familiar ou se quer seguir no caminho espiritual. por escolha, não por compulsões sociais, cada indivíduo de acordo com as suas próprias características. Agora, se você foi feito de tal maneira que os opostos estão lhe atraindo, você, de maneira organizada, cuida disso? Você se casa e filhos, isso, aquilo, acontecerão? Nos próximos 24 anos, você estará em Grehastashrama. Caso contrário, se aos 24, você decidiu se tornar um Sanyassi, isso estaria resolvido. Houve uma época em que cerca de 30% da população indiana escolhia ser Sanyassi. 70% escolhia ser Grehastas, o que era um bom controle populacional por si só. Então, aos 48 anos, você desfaz o Grehastashrama. Isso não existe mais, não é? Você pode desfazê-lo? Se você o desfizer, seria um divórcio? E instantaneamente, você se prenderia a outra pessoa? Outra mudança de casa, sem abdicar daquela estrutura. Assim, aos 48 anos, você começa a Sanyassi por 12 anos. Portanto, desfazer a estrutura familiar, porque se você se casou aos 24 anos, aos 48 anos, os seus filhos já estarão com mais de 20 anos. filhos, eles talvez não digam isso com todas as letras, mas eles querem que você saia de casa. Ou eles querem sair, ou você tem de sair. Hoje em dia, você está escolhendo que eles devem sair, no estilo americano. Mas na Índia, os pais optavam por sair. Depois que os filhos passavam dos 20, 21 anos de idade, os pais saíam de casa. É uma coisa sensata de se fazer. Então, marido e mulher que viveram juntos por 24 anos, eles se separavam? Conscientemente, não porque eles tiveram uma briga? Conscientemente, se separavam e existiam instituições onde eles poderiam prosseguir com seus processos espirituais pelos próximos 12 anos. Na idade dos 60 anos, agora, passados 12 anos de sábano espiritual, depois de terem visto a experiência da vida, agora eles novamente se uniam. Da primeira vez, eles se casaram por causa dos seus anseios físicos e emocionais. Desta vez, eles se casarão mais uma vez por um motivo completamente diferente. Aos 60 anos, haverá um casamento. Hoje em dia, essa é a única coisa ainda que muita gente manteve, sabe? Eles moram juntos e se casam novamente. Não, não. Só se você for embora por 12 anos e novamente voltar conscientemente. Na primeira vez, quando você se casou, você não estava consciente. Certas compulsões fizeram você se casar. Agora, você está conscientemente fazendo isso. Eles se juntavam e então iniciavam voando a prosta. Não para morar com seus filhos ou netos, vê-los, abençoá-los, ir para a floresta e viver. A vida era organizada assim, que é uma maneira muito sábia de se fazer as coisas. bem, você não pode agir exatamente assim hoje em dia, mas você deve estar consciente. Em diferentes estágios na vida, coisas diferentes deveriam ser importantes. Aos 60 anos, se as mesmas coisas que eram importantes para você aos 18 ainda são importantes agora, isso quer dizer que você simplesmente não está indo a lugar algum com sua vida, não é? As coisas têm que mudar. E você precisa tornar seus filhos conscientes. É assim que as coisas são? Se você simplesmente levar esta consciência aos seus filhos de que, agora, o que eles estão passando é apenas uma fase, não é tudo. Eles conduzirão isso adequadamente. Mas, porque naquele momento, quando a inteligência deles é raptada pelos hormônios, eles pensam, é isso. Se você apenas lhes disser, está tudo bem, eu também passei por isso, você também vai passar por isso, está tudo bem, é uma fase. Então, essas são as diferentes fases da vida. Se desde muito jovens eles estiverem conscientes disso, eles lidarão com isso e passam com muito mais sabedoria do que da maneira como eles estão lidando com isso hoje, as pessoas não serão compulsivas como elas são. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.